Manifestantes de todo o país foram às ruas para dar apoio ao governo, né, o presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Manaus, os apoiadores se concentraram lá na Ponta Negra, essas imagens que você está vendo aí. A gente tem uma reportagem, vamos assistir a reportagem e aproveitar para o doutor Eulo assistir junto com a gente aqui. O evento iniciou por volta de duas e meia da tarde deste domingo, ainda na Avenida das Torres, que liga diversos bairros da Zona Sul à Zona Norte de Manaus. Os apoiadores do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se concentraram primeiramente na Avenida das Torres e depois vieram para a Ponta Negra, onde mais de 300 pessoas se reuniram e lá desferiram palavras de apoio ao presidente e reprovaram algumas decisões do Congresso Nacional. Nós somos contra a chantagem do Congresso, para eles entenderem que o povo está de olho neles e nós somos cidadãos que pagamos os nossos impostos e queremos ver ele retornando para a sociedade e não com corrupção. Em vídeos gravados pelos apoiadores do presidente, é possível ver um grande número de veículos durante a carreata. Já na Ponta Negra, que fica localizada no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, cerca de 10 caminhões também estacionaram à frente do anfiteatro para apoiar a manifestação. Nas redes sociais, o presidente publicou um vídeo da manifestação em Manaus. No último dia 12, o presidente da República fez um pronunciamento que foi divulgado em rede nacional, alertando os apoiadores a esse tipo de aglomeração devido ao Covid-19, o novo coronavírus. Ele pediu para que este tipo de ação fosse repensada. Quando questionado sobre o assunto, o presidente de um dos grupos organizadores da manifestação afirmou que no início o intuito era apenas de realizar uma carreata, mas que não tem controle sobre o número de pessoas que estariam reunidas no evento. A ideia, a carreata, é para não ter aglomeração de pessoas, mas é o que eu falei, nós não conseguimos separar as pessoas, parar as pessoas, entendeu? É o sentimento brasileiro. Nós somos contra a chantagem do Congresso, para eles entenderem que o povo está de olho neles. E nós somos cidadãos que pagamos os nossos impostos e queremos ver ele retornando para a sociedade, e não com corrupção.